Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou lá aqui Por essa noite não tem o tempo, amor e o tempo da paz E apesar de tudo, a esperança não se desfaz Eu não vou afundar, eu estou naquilo que tem amor Olho pro céu e sigo, vencer a fé, meu Deus salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina dentro, só no aberto, no aberto, no aberto E hoje eu tô comendo nessa discussão, caminhando bem É meu desejo, eu quero ter essa decisão Olhar que tudo está bem na mesma voz, essa é a salvação Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.